Olá, noveleiras e noveleiros! Em Travessia, Cidália conta para Chiara e Guerra sobre o tremendo golpe dado por Ari. A executiva ainda explica para o empresário que não houve falsificação de sua assinatura no roubo das ações. O golpe dado por Ari já repercute na empresa, deixando todos estupefatos com a ousadia do cara. Cidália, que sempre desconfiou das intenções do rapaz, começa a tomar algumas atitudes. Com Guerra hospitalizado após mais uma cirurgia, a executiva demora um pouco a conseguir falar com ele e contar o que o genro foi capaz de aprontar. Mas, depois de alguns dias finalmente consegue visitar o patrão no hospital e ao perceber que ele está bem conta tudo o que aconteceu. Ela explica que Ari roubou as ações da empresa, se tornou um dos sócios da construtora e para piorar tudo, usou de seu novo status para retirar a firma do processo de licitação dos casarões do Maranhão, projeto tão sonhado por guerra. Se está curtindo, já se inscreve no canal para ficar sabendo das novidades antes de todo o mundo. Pouco antes de conseguir revelar a tramóia para a guerra, Cidália conta para Kiara e Diná sobre o golpe aplicado por Ari, gravando mais uma faca nas costas da digital influencer que já está arrasada com a saída do quase marido de casa, sem a menor explicação. Kiara pergunta a Guida o motivo de ela ter alugado sua mansão para Ari, mas a namorada de guerra nega e fala que alugou o imóvel para um advogado chamado Pratis. Mas logo elas sacam que tudo não passou demais uma armação do filho de Núbia, para que ninguém descobrisse suas intenções antes da hora. Não esqueça de se inscrever no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri